O problema é que o Everton estava naquela noite de goleiro milagreiro. É o Diego Souza, é o Diego Souza, é o Diego Souza! O Everton! Gol! O Patrick de Paula gerou o contra-ataque e vem Gustavo... De pé direito, bateu de Mateuzinho, bateu! Ué, meteu, pegou! Na batida da bola, caiu no pé direito. Luiz Adriano que é bem aqui na defesa, olha a bola para o Jô... Tentou o Mateuzinho, não! Sensacional o Everton! O Vital pegou bonito e o Everton numa reação espetacular! Vai buscar e dá um tapa na bola! Vai que é sua! Vai que é sua! Vai que é sua! Vai que é sua, Everton! Essa foi para a dona José com o Everton! Vai que é sua! Vai, pé direito! O Everton pegou! O Everton! É pronto! O Everton! O Everton! A bola tocada para a direita, a Vintinho puxou para a perna esquerda, bateu! Na trave! Malandro! Beija a bola, Everton! Beija a trave, beija tudo! Se não pega na mão é gol! A bola, vamos embora! Now I must come clear! I am waiting watching my example! Canteed me in the bounds of the line, can't move the line, can't move the line! It's hiding in the bounds, can't move the line, can't move the line! Take care, stand on top! Everton! Tinha endereço, tinha CEP, tava envelopada, tava selada, tava bonitinha. Gonçalves lado a lado pro Rodrigues, cruzamento, perigoso, grande Everton! Sensacional Everton! O Everton faz o primeiro gol do Palmeiras no Mundial. Uma defesa gigantesca do goleiro do Palmeiras. Mano, o Palmeiras, mano, não tá vendo o Ceará chegar! Entrou, não! Bola pra linha de fundo, o Everton espetacular! Eu não sei como, mas perdeu! O Everton de novo! Na bola do Samuel Xavier na perna direita. O Palmeiras sobrou na área, batida pro gol, o Everton! Gramado escorragadil, ele domina já cortando pra perna esquerda. E sai muito bem do gol, o Everton! Carregou, foi pro fundo, na série perigo, bateu direto! Everton! Opa! 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 O gol, o Gonzalez, cruzamento feito! Olha a cabeçada perigosa outra vez! Chegando o Alain, o toque no meio, o Everton! O Everton pra aparecer, pra fazer a defesa, olha! Se o Alain der esse espaço pros jogadores do River, vai ter finalização total hora, Jorge! Vai, Pepe, pra cobrança! Pé direito, partiu, bateu, pegou o Everton! O Flamengo também não conseguiu ganhar o título! Bateu mal, bateu um canto, mas bateu fraco! Nicão também é o Nicão, o Everton! Um foguetaço do Nicão, uma pancada de perna esquerda, veja de novo! O Everton... O Santo André, na entrada da grande área, tá o Rondinelli, ele bateu pro gol! E o Everton trabalha mais uma vez! Abriu pro Luan, lançamento é bom pro Luan Ramiro, em posição normal, bateu de canhota, o Everton! Partiu o Darlan, não, vem de trás o Lucas, encheu o pé e deu trabalho pro Everton! Bola quente pelo chão, dá trabalho pro goleiro, pé firme do Lucas! Olha o Yuri Cesar pro Bosvaldo, entrou na área, bateu, o Everton pegou! Pro meio, o Everton caiu e encaixa! Toca de lado pro Marinho, disparou pro gol, o Everton espalmou! Olha a sombra do Caio Jorge, divide o Everton com ele, a bola vai fora! Migão, olha o furacão! O Everton! De novo o Everton aparecendo pra mandar a bola pra linha de fundo! Chegou, dominou Felipe Silva, abriu pra Sobis, o Everton! O Everton fecha a porta, se agiganta! Quase 34 minutos, Fagner faz o levantamento, olha o Gil! O Everton sensacional! O Brasil vai se ligando na Globo, parte o Flamengo, a enfiada de bola, olha a chance do gol do segundo! Salve, o Everton! O reflexo do Everton, botando o braço direito, a bola aqui! Dá pro Janderson, tá na grande área! Meia lua no Felipe Belo, bateu, o Everton! Rabiscou o Janderson, pra cima do capitão do Palmeiras! É pra impedir a saída do Everton, bola cruzada, olha o toque! Palma ao Everton! Joga pra dentro da área, o Marlon, toque de cabeça e um bom toque de cabeça do Ramon! Foi buscar o Everton! Volta a bola pro time do Santo André! Como tá pegando o goleiro do Palmeiras, pegou mais uma! E ninguém podia imaginar como ele poderia ter uma atuação desse nível! El Solia partiu, bateu, defendeu o Everton! Voando pro lado certo e defendendo a cobrança de El Solia! Eu não tenho dúvida, se a gente fizer o nosso melhor, se a gente estiver comprometido, que a gente vai ser da equipe pra vitória! Amém! Abraço nosso nome de Jesus! Amém! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.